Numa, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Acredita este el porcel! Porco ca! Porco ca! Porco ca! Porco ca! Porco ca! Porca putzana! Occhio a pianta! Pianta! Porca putzana! Porca putzana! Porca! Eee! Porca vaca! Ho! Oh, 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 oh. Tienda. 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 Boa, no chão. Ai, meu Deus, que bello. Ai, meu Deus, que bello. Amém. 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 Amém.